Um crime violento na maior cidade do Nordeste Mineiro teve trégua até a tarde de ontem no Morro de Eucalipto, em Teoflotone. Câmeras flagraram a dinâmica de um assassinato cruel. Os atiradores disfarçados, usando roupas semelhantes às fardas da Polícia Militar, atraíram a vítima até uma viela e executaram o crime. Na imagem de câmera de segurança, três pessoas vestidas com roupas parecidas com fardas abordam dois moradores. Dois deles estão disfarçados, com tocas na cabeça. Eles portam armas longas, tipo fuzil. Uma moradora se aproxima com um bebê no colo. O homem de camisa escura foi levado pelo trio de impostores até essa travessa, onde foi executado. O comando da Polícia Militar iniciou levantamentos a respeito da ação dos marginais na comunidade de Eucalipto. Em princípio, o caso está sendo tratado como uma ação pontual. A tenente Maiara diz que o comportamento entre suspeitos e vítima pode não estar ligado ao confronto entre grupos rivais do tráfico de drogas na cidade. Em razão do contexto em que se foram verificados os fatos e algumas imagens, e muito também em razão do serviço de inteligência, a Polícia Militar acredita que não se tratou de um ataque à comunidade de Eucalipto, mas sim uma ação pontual dos infratores em desfavor de uma vítima certa que possuía envolvimento com o tráfico de drogas. Equipes da Polícia Civil e Militar trabalham no caso para elucidar o assassinato de David Paulo Alves de Souza. A policial diz que o armamento usado no homicídio pode ser fuzil e pistolas. Nós não temos a especificação de qual seria esse armamento, embora nós temos na imagem alguns armamentos longos, mas nós temos a informação de que foram deflagrados, encontravam-se no local 27 cápsulas de calibre 5.56 e .40. Não nos leva a crer que foram armas longas e pistolas. A Militar diz que as câmeras removidas estavam a serviço dos grupos criminosos e não segurança particular de moradores. Quando a retirada das câmeras que se localizavam em diversos pontos do Eucalipto foi uma ação conjunta com o judiciário, uma vez que essas câmeras não eram utilizadas pela população. Essas câmeras, embora localizadas em alguns pontos, em algumas residências do Eucalipto, quando questionados moradores sobre a propriedade dessas câmeras, eles falavam que tinham sido terceiros que tinham instalado essas câmeras. E quando da operação e da desmobilização dessas câmeras no Eucalipto, nós confirmamos que essas câmeras eram monitoradas pela traficância, pela criminalidade local. Essas câmeras não eram para a utilização dos moradores, tanto que nós temos moradores hoje que possuem câmeras lá. Essas câmeras que foram retiradas eram utilizadas para facilitar o cometimento de crime e também para o monitoramento da polícia militar. A morte de David Paulo um dia após a eleição não significa que a trégua entre quadrilhas e interior flotone acabou, segundo a tenente Maiara. A PM vai reforçar as ações preventivas, como tem feito nos últimos meses, diz a policial. A polícia militar, em razão desse fato, tem adotado algumas ações específicas e vai adotar ainda algumas ações específicas e operações destinadas a combater o trafo de drogas e a atuação da criminalidade.